Olá, sejam bem-vindos ao Agroclima. Neste sábado, a imagem de satélite mostra a formação de nuvens carregadas no centro-sul, ainda associadas à frente fria e ao ciclone no oceano. A boa notícia é que as instabilidades já perderam força neste sábado. E o tempo firme se espalha em boa parte do sul, sudeste e do centro-oeste ao longo do dia. Mas o ciclone ainda pode deixar o céu nublado no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, provocar ventos de até 70 km por hora e ondas de até 3,5 metros de altura, segundo a Marinha do Brasil. No sudeste, a frente fria mantém a condição de céu nublado e a chuva a qualquer momento no Rio de Janeiro e também no leste de Minas Gerais. Ainda não se descarta o risco de transtornos, com volumes que ainda podem passar dos 20 milímetros. No nordeste, a chuva continua em áreas costeiras, desde a Paraíba até o Maranhão. Na região norte, destaque para as pancadas de chuva mais expressivas entre Roraima e Norte do Pará. Isso por conta da combinação entre calor e umidade. Por outro lado, o tempo firme predomina desde o Acre até o interior nordestino. Falando de temperaturas, máxima prevista de 14 graus em Passo Fundo, 19 em Extrema, 33 em Sorriso, 33 em Iguatu e 29 em Moura. O tempo firme volta a predominar em áreas da região sul do Brasil, mas a temperatura ainda não sobe muito. No estado gaúcho, é esperada a máxima de 16 graus em Pelotas, 18 em Uruguaiana, em Itajaí são esperados 20 graus e Ponta Grossa até 15 graus. E o Agroclima fica por aqui. Até amanhã!